Os modelos nunca saem de linha para esses amantes de carros. A história que cada veículo carrega é levada para os encontros dessa turma, dos amigos dos antigos. E neste último domingo aconteceu mais um encontro entre eles, no córrego da Cachoeira, zona rural de Ubaporanga. Essa turma começou há bem tempo, mas agora ficou mais forte, juntamos mais membro para dar mais força no acontecimento. Mas a turma está muito interagindo, família, festa, passeios de carro antigo e amor ao carro antigo. Porque todo mundo tem aqui, é começar nos antigos. Eu mesmo, o primeiro carro foi um Fusca que eu tive, o primeiro carro que eu comprei. E assim foi, ficou aquela paixão para os carros antigos. O nosso clube, o grupo Amigos dos Antigos, começou da iniciativa de alguns amigos de caratinga. E eu fui convidado, como outros amigos também, a participar do clube. E é um negócio que já existia há muito tempo, mas não com esse nível de organização que nós temos hoje. Cada um tinha um carro em casa lá, alguns não tinham o comprar. E não tinha um momento de encontrar, da galera encontrar. Fazemos encontros semanais, tem hora que a gente faz um evento mais legal, igual esse hoje. O pessoal já foi para Guarapari de carro antigo, a gente está com um evento planejado para o do Preto agora, essa semana. E é mais ou menos isso, a galera encontrar, falar de carro antigo, jogar a conversa fora. Trazer a família, trazer os filhos e socializar e viver esse mundo de antigos e tal. Amigos dos Antigos é isso. Amigos dos Antigos, na verdade, são pessoas, pessoas que gostam da raiz dos veículos antigos. Às vezes o pai teve um Fusca, teve uma Variante, teve uma Brasília. E a gente com aquele sonho, muitos às vezes até nem tem os pais mais, eu tenho os meus pais ainda, graças a Deus. Por exemplo, meu pai teve uma Vemaguete, teve uma Brasília, teve um Fusca. E a gente fica tentando resgatar a memória de criança, quando a gente lembra que a gente pequenininha andava naqueles veículos antigos. Então, Amigos dos Antigos, ele surge, eu acredito que seja assim, cada pessoa com a sua identificação, né, da origem de onde ele veio, né. E é muito bacana ser amigo dos Amigos dos Antigos. Esse grupo, né, surgiu em Caratinga, devido ao amor deles pelos veículos, por essas relíquias, não se pode falar nunca que é carro velho. São relíquias e carros antigos. E aí surgiu dessa paixão deles e aí agora tá assim, né. Vários encontros, fizeram viagens já e só cresce. É um bom momento que tem a família toda presente, tem os filhos, as esposas participam, é muito interessante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.